O vento que mandou me cantar de canto Mas não canto como todos cantam Comigo pra um canto Sempre esqueci de andar pra casa Aqui em casa a gente faz o cheiro Sempre canto um peço no vento Um beijo em cima do altar Os nossos lares declaram Coisas que só Deus pode escutar O vento que mandou pedir E a gente decidir em casa Cada esposo fez valer a pena Minha noite agora eu vou beijar Vai ser o vento O vento que mandou me cantar Você está no vento Só você e o vento Você está no vento Estou emocionado Chegou o vento do dia Estamos até o seu lado Nós dois Sem medo de entrar a gente acertou Fizemos nossa parte e Deus nos ajudou Você está no vento Estou emocionado Chegou o vosso dia Nós estamos cansawn No vento, né? Amém.